Fá, galera! Beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais uma emissora de TopCraft! Nossa linda amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 Dos nossos amigos lindos, maravilhosos, seriosos do nosso YouTube Brasil! No vídeo de hoje, meu dia linda, vai acontecer muitas coisas aqui Na nossa história aqui de TopCraft, que tá sendo muito da hora Porém, antes do vídeo começar, eu tenho um recado muito importante Como tem muita gente nova chegando no canal Eu só queria lembrar que por trás das câmeras, literalmente, todo mundo da série é extremamente amigo Então, não tem porque ninguém ficar bravo com um com o outro Se bem que nessa época, nessa altura do campeonato, acho que não tá rolando mais tanto isso Mas tem pessoa que ainda não sabe Então, todo mundo é literalmente extremamente amigo Todo mundo assiste série junto, joga junto quando acaba as gravações E também que a série é um RP Então, tipo, obviamente, tem pessoa que vai ser má e tem pessoa que vai ser boa Tipo, não dá pra todo mundo ser, né, bonzinho o vídeo em quatro horas Senão a história não vai ser legal Vale lembrar que é muito importante você mandar o seu apoio, um gostei Um comentário falando, mano, que vídeo da hora Tu fez um vídeo legal, você fez magia melhor, uns bagulhos assim, mano É da hora pra caramba Então, quem curte aqui o Mano Lajota Bora no canal de todo mundo da série Vamos deixar o dia de todo mundo mais feliz, fechou? Enfim, aproveitando que eu já tô dando esse recado Gostaria de pedir pra todo mundo Deixa o gostei do vídeo aí Falta pouquíssimo pra crescer o meu grande plano Então, se vocês quiserem que eu faça ele o quanto antes Deixa o gostei do vídeo, que é muito importante Se inscreve no canal Tamo quase chegando a 750 mil inscritos Enfim, bora lá Hoje em TopCraft é um grande dia Hoje falta menos de dois dias para o meu grande plano Quem sabe possa ser até amanhã O que vai acontecer é o seguinte Hoje tem um grande comunicado sobre a prefeitura da cidade O Pedrux vai fazer o anunciamento dele como prefeito E eu tô muito intrigado pra saber como isso vai ser Também de quebra Vou aproveitar e vou investigar algumas coisas que eu tenho que investigar Também estou pensando em me encontrar com o Elcor Pra gente investigar as coisas do subíso da Nogal Tá tudo muito estranho E querendo ou não Ele é a única pessoa que pode ter as respostas Eu ando desde os últimos dias treinando Sem parar o meu controle do Likin Assim, quando eu chegar perto dele não vai acontecer nada de errado Quando eu chegar perto da Yu não vai acontecer nada de errado Então, depois desse negócio do prefeito Pedrux A gente vai falar com o Elcor E por último a gente vai fazer uma encomenda com a Yu A gente finalmente vai dar início aos nossos planos Porém, pra ser sincero Tudo depende de como vai ser a apresentação do Pedrux hoje Ela vai definir tudo Então, vamos dormir que amanhã vai ser ela Bom, aparentemente hoje é o dia no qual o Pedrux vai assumir a presidência Ele falou que tinha um discurso importante Eu quero ir Porém, pra ser sincero Esse bagulho aí de política e tudo mais No momento atual não tá mais se interessando pra mim também Então, como eu falei Se o Pedrux for gerar caos Vou deixar ele quietinho E se ele não for gerar caos Eu vou usar o meu poder como deputado Pra gerar o caos Então, no momento atual Eu não tenho nem por que ir lá com todo mundo na reunião Porém, eu quero saber o que vai acontecer Então, vamos pegar a nossa luneta E vamos pra lá ver o que tá acontecendo Bom, eu achei uma poção de invisibilidade Vamos pegar ela aqui agora E vamos pra lá Vamos ver o que vai rolar Pronto, aqui é um lugar alto Dá pra ver todo mundo Com a minha luneta que eu comprei lá numa loja high-tech Dá pra escutar E se der problema, eu tenho a poção Então, vamos só esperar tudo começar E vamos agir É, mulher, cadê os outros? Tem pouca gente aqui, hein? Pois é, né? Quase ninguém veio É, faz um negócio tão de manhã assim, né? Você não conseguiu acordar Ó, o Pedro que está ali Eu tô conseguindo ver eles direitinho Tá funcionando, então Cadê a gente? O que tá acontecendo aqui? Ah, ó Me fizeram a gente acordar 5 da manhã pra vir pra cá Só tem a gente aqui Tem a Jude, a Yu Delete, House, Dungeek Orion e Elker É casamento? Tem mais alguém? Ele vai te ficar atrasado Ou é posse de prefeito? Não, não tem Eu vi ele, eu vi ele Tá lá A gente não gostou que veio a gente daqui, né? Onde? Ele tá falando alguma coisa Ele passou no vidro ali, ó Passou no vidro lá Deve estar nervoso, gente Deve estar nervoso Ah, eu consegui ver ele por ali, ó Naquele cantinho, eu vi ele Tá vindo, hein? Será? Tá, eu acho que ele vai vir Nessa manhã porque hoje é a posse de minha pessoa como prefeito Tá Uh, boa Aê E bom, pessoas Eu tenho já muitas mudanças para fazer na cidade Já mexi na parte da praça ali, como vocês puderam ver Já tem coisas sendo arrumadas Não mudou nada, tá de gelo ainda A minha mudança mais importante de todas é a seguinte Ele vai gerar o caos, né? Hoje estou anunciando um novo cargo Para que Top City cresça e muito nos próximos dias Ué? O quê? Eita Qual caro? Qual caro? Será que ele tá falando? Qual? Para que Top City seja uma cidade de verdade E para mim conseguir gerir muito bem a cidade Estou anunciando o cargo de vice-prefeito Vice? Uuuh Ah Que nada Que nada Não sei minha opinião sobre Não tenho opinião formada Tá rico É você? Deve ser o Dan O Dan vai ser o prefeito 2 Ah Imagina ele traz o Foca de volta Se ele traz o Foca de volta, o caos vai ser Nossa, ia ser muito bom Tá, ó, tá todo mundo ali já Tô invisível, vim pra perto Opa, Tridente não era o senhor daquela organização Deu um Psy lá daquele dia E eu anuncio pra vocês o nosso novo vice-prefeito Lá está o vice-prefeito O quê? O que é esse? O que? Nossa, que rosto é esse, pessoal? Até parece que vocês viram um fantasma O que você tá fazendo aqui? Não é o Pooh não Não é É um clone Não é É um clone dele Não tem olho aqui não Não é Como você usa aparecer depois de mim É o desaparecido? Não é Isso aí é um clone Eles fizeram um clone do LG Eles podem fazer um do Pooh também Calma, calma Calma Olha o olho dele Não é O que foi, Pedrux? Calma, cara Calma O que você tá falando, velho? Você não é um Apu Você é um fake Você é um impostor Vamos pra lá, Raul Vamos pra lá Vai, vai Sai daqui Você está me calando de novo, velho Escuta o que eu tô falando Calma, Pedrux Calma, Pedrux Onde o prefeito foi eu? É isso mesmo, gente Esse é o nosso novo vice-prefeito Querem se aproximar, por favor? Eu acredito que eu votei você pra isso Mentira que você fez isso com a gente, Pedrux Gente, o Delete tá ficando branco Calma, Delete Não tem que ter nem nada De Tab City, como é bom ver todos vocês novamente, todos reunidos Sentir saudades, viu? Eu não acredito nisso, Jordi Olha aqui Por que, pô? Por que você fez isso com a gente? Você destruiu a cidade Verdade, a cidade foi um carro O Pedrux Eu tiro o meu voto Cadê? O Danrique, vai lá assumir Não, não tem mais jeito Não tem mais jeito Eu tenho uma pergunta E não tem mais jeito Você acha que ele vai ficar assim? Nossa, eu não tenho nada, filho Eu tenho uma pergunta aqui Eu tenho uma pergunta Diga, Delete Diga Se o Apu voltou no cargo de vice-presidente O que ele vai fazer pela cidade? Aham Muita coisa, muita coisa Tá, então basicamente o Pedrux é o prefeito Que já ia ser E agora ele colocou o Apu como vice Isso vai ser bom ou ruim pra cidade? Se bem que... Eu não sei se isso importa E com o cargo de vice-prefeito Vem um peso junto dele O vice-prefeito A partir do momento que o prefeito está ausente Deverá assumir esse cargo Então nesse momento, pessoas Eu estou renunciando do meu cargo de prefeito Não, mas não é o que você faz não? Como assim? Como assim? Ah, né Eu sou obrigado Eu vou passar a sua minha presidência de novo Ah, não Por isso que ele faz cara de madrugada A minha que ele tava armando A gente pegou o doente Calma, calma, calma Calma, são novos ares É um novo governo Não é como se você estivesse em escolha São as regras da cidade Não, a gente já deu o doente Mas se você abordou o doente, eu vou acordar com isso Ele tem Wardens! Ele tem Wardens! Como ele tem Wardens? Eu tenho uns napos aqui Como que ele tem Wardens? É o Warden real? Pera, deixa eu ver É o Warden real Ele tem Wardens Como que ele tem Wardens? Deixa eu explicar esse incidente Era o bagulho da Psy Do dossiê Então o Pedruques é um traidor? Bom, de qualquer forma Vamos voltar e vamos pensar sobre Ai, tá Deixa eu... Vamos parar aqui um pouco Vamos pensar Tá, primeiramente O Apu voltou a ser prefeito Por um lado, isso é bom Por causa que ele vai gerar o caos E também é bom porque ele tá vivo Sinceramente, eu não queria Acontecer alguma coisa ruim com ele O problema é Primeiro que o Apu tava diferente E segundo que Agora que ele voltou a presidência Significa que Ele não está disposto A largar essa Essa baboseira de poder Fama e riqueza Ele não entende que isso é o que tá levando a cidade pra suínas É o que tá levando ele pra suínas Ele não entende que se ele continuar nisso Ele vai acabar só com ele mesmo cada vez mais E vai levar a cidade junto Ainda bem que eu andei me planejando Por causa que Eu vou ter que colocar o meu plano à tona Com força total E só assim Eu vou poder salvar Tanto o meu amigo Tanto a minha família Irmandade Quanto o Apu Eu preciso deles Bem Pra eu estar bem E a cidade também Preciso que Tudo esteja nos conformes E é por isso Que eu ando tanto Atrás desse meu plano De purificação da cidade De renascimento da cidade Porque só assim Tudo vai poder voltar assim como antes Como todo mundo amava Era unido E era feliz Porém Eu não posso cuidar desse assunto agora Na real Preciso até me trocar Porque anda acontecendo problemas A Nougal tá sumida Eu vou me trocar Vou só esperar um pouco Só abaixar Um pouco mais perto da noite E eu vou Ver se eu falo com a Elkir Pra resolver isso Eu preciso da Nougal de volta Mais uma noite de lua cheia Ainda bem que agora Eu estou bem mais Controlado Eu tô conseguindo Assimilar bem meus poderes Agora finalmente eu vou poder Tratar com a Elkir Daquele assunto Sem ficar bravo Enfim Vamos ligar pra ele Elkir Tudo bom? Tudo, tudo bom E você? Não muito né A gente ficou de conversar mais Lembra? Que tu acha da gente Sair atrás agora Dar uma olhada Ver se a gente acha alguma pista Conversar mais sobre Eu quero Eu quero achar a Nougal Querendo ou não né Sim, sim Eu também Tô pensando muito sobre isso Elkir Eu tô tentando encontrar ela Eu conversei com as meninas Vamos, vamos, vamos Encontrar E a gente conversa melhor Vem aqui no meu AP Por causa que Eu acho que aqui é um bom local Pra gente iniciar Então vem pra cá Tá bom, tô indo Tá bom, tchau Oi Elkir Tudo bom? Você tá bem? Tranquilo? Tô preocupado com a Nougal né E querendo ou não Você foi a última pessoa Que viu ela Então quem é melhor do que você Pra se unir a mim E a gente tentar achar ela Tá bom Eu só queria te falar uma coisa Eu fiquei um pouco assustado Da última vez que a gente Conversou lá no cassino Quando a Yul apareceu E você sacou aquela espada Porque a Nougal me contou Que quando vocês brigaram Aconteceu algo meio parecido Mas tudo bem Eu acho que nessa parte Vale a pena eu te contar Lembra quando Ainda havia o restaurante E foi o dia que eu fiz A despedida dela? Aham Então nesse dia que eu fiz A despedida dela Da Bigodes Eu fui até a cadeia Onde eu tava presa E ela me prometeu Que não ia fazer A Nougal sofrer mais nenhum perigo Correr mais nenhum perigo Nada que esquece a vida dela Entendi E daí do nada Pelo que eu ouvi Umas fofocas aí Pelo que eu entendi Foram contratos pra bater O Delete E ela se arrependeu E ficou mal Então significa que Basicamente tudo que falou Não é tipo de nada Caramba Então querendo ou não Eu tô com muita raiva delas Tá, entendi Quando a Nougal Veio falar comigo Logo depois de ter discutido Com você Ela tava muito abalada Porque ela disse Que se arrependeu De coisas que ela fez Pra máfia Mas ela não tinha me dito Exatamente Que ela participou Do espancamento Do Delete Ah, então Eu não tenho certeza Porque eu ouvi ela Sussurrando aqui Sobre isso, mas Então, LG Quando o Foca tava no governo O Delete me contou Que ele Tomou uma surra E eu fui Confrontar o Foca Sobre isso Sim, e aí? E aí O que aconteceu É que ele admitiu Que ele que mandou Bater no Delete E apareceram Sim, sim O Foca admitiu Enfim, ele falou Um monte de coisa Ele não tava nem um pouco Afim de esconder As atrocidades Que ele tava cometendo E eu olhei pra trás E tinha dois capangas Com porretes Preparados pra me dar Uma surra também Só dois E bom, a gente sabe Que as Crafty Girls São quatro Elas estavam apoiando o Foca A Judy, pelo que eu entendi Caiu fora A Nougal também Então, ligando os pontos Eu acho que podiam ser A Sam e a IU Mas elas não me bateram não Eu tava equipado Porque desde que você falou Pra eu tomar cuidado Eu tô andando com escudo E várias coisas Eu consegui recuar E sair ileso Mas só pra você entender Que deve ter sido isso mesmo Bom, querendo ou não Infelizmente eu tô tendo Que lidar com elas ultimamente Infelizmente com a IU Mas eu tenho Uns planos aí Em breve Acho que a gente alinhou Nossa história aqui Sabemos o que tá rolando E o negócio é O último local Que eu lembro Da Nodal Que tá passando aqui É minha casa Então Vamos dar uma olhada Aqui Ela sempre fica aqui na cozinha E nos baús aqui Não tem nada Só tem o doce É uma cópia que eu fiz Que você deixou E comida Não tem nenhum sinal dela aqui Tá Ó Uma coisa que eu sei É o seguinte Depois que vocês discutiram Ela voltou pra fazenda E ela ficou muito triste E ela precisava conversar com alguém E aí ela veio de volta pra cidade E me encontrou lá no escritório do shopping Bom Uma coisa que a gente pode então Deduzir É que Bom Aqui no Mopé Não tá tendo nada É que provavelmente é pela cidade Eu acho que na fazenda Pode ser difícil de ter E como é mais longe A gente não devia ir pra lá agora Tá A gente pode olhar a cidade primeiro Mas eu acho que é uma boa Eventualmente a gente olhar a fazenda Depois Só que eu não sei onde é Você já foi lá? Eu tenho uma leve noção De onde é Tá bom Eu já ouvi ela comentando sobre Você sabe onde que o Dutch apanhou? Ele me disse que pegaram ele num beco Num beco? Eu sei Eu sei Eu sei o Niam Me segue Eu também sei Então LG Você falou pra gente ficar longe de problemas Enfim Eu vou te contar Porque Pessoal de tudo Você é meu amigo Eu confio muito em você Eu sei onde é o beco Porque eu encontrei o Vingador Mascarado lá O Vingador Mascarado? Meu Deus Na real ele foi bem legal comigo Ele disse que Eu devia continuar meu bom trabalho Pela cidade Mas eu falei com ele por causa da Psy Eu tava investigando todo mundo Só pra você saber Que eu andei aprontando Um pouco Mas eu tô bem Bom Tudo bem Eu soube que esse Vingador aí Ele quer mais Ele faz umas coisas Mas ele não tem Tipo Objetivos criminais Exato O que ele me disse É o seguinte O objetivo dele é se vingar Dos caras maus E as pessoas que ele considera boas Ele não vai fazer nada de mal O problema é o seguinte Quem que ele considera bom E quem ele considera mal Isso é só um julgamento dele Aí que tá a questão Tá Dá uma olhada em todos os buracos Tudo que tem aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa É Tem uma placa cheia de coisas suspeitas aqui Parece ser um elevador Ué Ah Ah tá É um elevador pra entrar no prédio do Pedrux Tá Esse aqui não é muito útil Ah nada demais Ó Tem sangue no chão aqui Caramba Será que é do Delete Nossa Aparece que tem bastante buracos também Ué Tem alguma coisa aqui dentro Tem um restaurante ali Vamos dar uma olhada nesse muro aqui Peraí Acho que eu consigo pular esse muro Ah Não precisava Dá pra dar a volta Ah é o balde de lixo É o restaurante do Pedrux É mas Vai que tem alguma coisa aqui escondida Sim Vamos olhar Aqui a área do beco Pode ter algo importante Aliás Tu sabia que esse local existia? O balde de lixo sim Mas Tem uma coisa aqui Que eu acho que você não sabe Que existe Ué Nesse beco Existe uma base secreta Que a Sam Construiu pra espionar o Pedrux Base secreta? Então é nesses botões Né Ou não Na verdade Quando eu vim aqui Tava aberto Eu não sei como abre Mas é dentro dessa parede E LG A Tóquio Me ajudou Nessa investigação E foi aqui que eu descobri Que o Pedrux mentiu Muita coisa naquele dossiê Que você fez a cópia Sério? Aham Aquela história da poção Era tudo mentira Todo mundo sabia o que tava fazendo Todo mundo fez por que isso? Ou porque foi meio que Manipulado De outras formas pelo Apu Mas eles estavam cientes Do que eles estavam fazendo Tá Na pessoa que eu me preocupava Nesse quesito Eu já sabia que a pessoa fez Porque quis Então tá tudo certo Será que a gente consegue Arrumar um jeito de entrar aqui? Eu não sei Não vai ter nada dela aqui Então não tenho Eu acho que a Nogal Não tem nada a ver com isso também Vamos procurar talvez Em lugares que façam mais sentido Tá Vamos pra loja de flores dela Pode ter coisa lá E Bom Aqui Nossa Ficou bem legal né Eu só tinha visto a parte de fora Ali esse aqui Ainda não Dá uma olhada em todos os baús Vai que ela deixou algum recado Pode ser Quando eu conversei com as meninas Elas estavam super estranhas A Nogal ter sumido Sem falar nada LG Você sabe que Ela foi atrás de uma coisa Pra te ajudar Ah como assim? Eu achei que eu tinha contado Mas enfim É tanta coisa na minha cabeça Ela veio triste Mas ela não tava triste Porque você brigou com ela No sentido de tipo Chateada pela briga Ela tava chateada Porque você agiu diferente E ela me disse Que você não era o LG Que a gente conheceu E que ela talvez soubesse Algum lugar Onde ela pudesse Encontrar respostas Sobre o que tava acontecendo Com você No fundo Ela foi pra uma missão Pra tentar te ajudar E Eu meio que fui cúmplice dela No sentido de Guardar essa informação E não ir atrás Confiar nela Bom Agora já não tem volta né Tá Tá Sinceramente LG Tirando o fato Dos seus olhos Ainda estarem azuis Eu acho que você Tá mais normal hoje É Eu ando treinando muito Pra aprender a controlar tudo Controlar tudo? Tá Vamos dar uma olhada Do outro lugar aqui Não vai ter nada Vamos Bom Um local que pode ter coisas Querendo ou não É dentro do próprio cassino Foi o local que eu contei A maioria das coisas pra ela Que você e ela não sabiam ontem Então Não sei se você lembra Mas no dia da apresentação Eu fui pra uma salinha Mais reservada com ela Vem cá Deixa eu ver Eu lembro como se fosse ontem Tipo Eu tava sentado aqui E ela tava sentada aqui Daí a gente precisava conversar E tava muito barulho A gente veio aqui Olha Ah LG Tem uma outra coisa Que eu preciso te contar O que? Nossa A gente ficou Muito tempo sem se falar Lembra o dia que A gente veio conversar aqui Enfim Eu te contei Várias coisas Ah Tante ontem Sei O que que tem? Sabe o cara do som? Você chegou a reparar Que tinha um senhor Trabalhando aí? Lembro parcialmente dele Mas o que que tem? Então Na verdade era o Pedrux O cara que tava Aqui era o Pedrux? Isso Eu vou te explicar Eu não sei exatamente o que é Mas tinha a ver com a cadeira Que você sentou E coisas do tipo Pedrux sentou fazer alguma coisa Com você E na verdade Pera Será que ele sabe? Sabe o que? Eu falei isso em mais alta? Sim LG Eu acho que aqui não vai ter nada Vamos dar uma olhada Outro lugar Vamos tentar ir naquela fazenda Pode ter alguma coisa lá Tá bom Então vamos lá Mas você acha que a gente vai encontrar? A coisa que eu mais quero nesse mundo Então vamos Tá bom A única noção que eu tenho Sobre essa tal fazenda É que a gente tem que entrar Na estrada do Nether Tá bom Então vamos pra lá Tá bom Seguinte O que eu vou te contar Eu preciso que Não importa se você Pretende me trair ou não Ninguém pode saber A segurança da Nogal A gente achando ou não Ela vai estar em risco Se você fazer isso pra alguém, tá? Tá, pode confiar em mim Lembra quando elas subiram da cidade? Quando ela sumiu da cidade? Ela e todas as Craft Girls Lembro Ela me mostrou pra onde elas foram Enfim, me segue Bom, todo mundo que vem pra cá O que a pessoa faz normalmente É virar pra direita Que é o corredor O único corredor que existe, né? Que é o corredor da brotheragem, né? Uhum A gente vai vir nesse corredor quebrado estranho A gente vai voar até ali E agora? Tá E Caramba Secreto É, esse era o jeito Delas fugirem Eu não sei pegar por ninguém Porém, o problema é que Quando eu descobri dessa base Já era tarde demais Não tinha como fazer nada contra a Yu Entendi A Yu nunca me contou Como ver pra cá Eu perguntei pra ela algumas vezes Não dá pra confiar muito bem nelas É, ele disse que falou Que não dá pra confiar muito Nas meninas e É, eu concordo com você Bom Eu já desconfiava Que a Nogal Tá envolvida no Espancamento do Delete Você acredita que a Yu Me contou uma história Mó Furada De que a Nogal Ficou triste com elas Porque elas não convidaram o Delete Pra um churrasco Aqui na fazenda Ai, a E saiu Enfim Enfim Eu soube que a Nogal Incitra bolha em grande Partiu da decoração daqui Bem bonito, né? Ficou muito bonito Eu nunca tinha visto Pois é Muito legal Tinha bastante coisas aqui Então aqui é onde elas se escondiam É, tinha bastante coisa aqui pelo jeito De animais, comida LG, que tal a gente se separar Aqui é onde elas moravam, né? Caso delas É, a casa delas Quarto, tá Dá uma olhada na estufa então Que eu vou entrar e dar uma olhada lá E se eu encontrar qualquer coisa eu grito Tá, tá bom Eu vou dar uma olhada aqui então Bom A estufa em si eu nunca Nunca cheguei a olhar aqui Deixa eu ver como que é Como que funciona Ah, tem Ah Então é aqui que ela pegava as flores Tem o sombra redstone aqui Deixa eu ver Não sei A pista que me acha que é as flores Era a Nogal Então a chance de ter uma pista dela aqui É alta, né? Eu tô com saudade dela, gente Bom, não tem nada aqui Os baús também não Nesse baú também não Não tem definitivamente nada Vou ver se a armadura Estão renomeada com alguma coisa Vai que tem uma pista Sei lá Pode ser paranoico Mas eu tenho que achá-la de algum jeito É, definitivamente Não tem nada aqui Pra cá tem uma ponte Tipo um sistema de baús Só que Quem faz sistema de baús Geralmente é a IU Então não vai ter coisa da Nogal ali Eu posso dar uma olhada Onde tem aqueles animais ali também Pode ter alguma coisa ali, não sei Tem vários animais Não sei Ó, o Elkert tá pronto ali LG? Oi E aí, achou alguma coisa? Não, mas eu ainda não olhei os quartos Se você quiser me ajudar Você olhou tudo aqui já? Já Eu olhei meio por cima Eu não vi nenhum baú Nem nada muito específico Então Não parece ter nada Tá muito limpo e organizado, sabe? É, eu dei uma olhada lá também Não tinha nada suspeito, né? Sabe onde que é os quartos? Pelo visto que são por aqui, ó Banheiro Será que tá trancada? Não tá, né? Eu acho que não, não Cabeça de zumbi Um bookshelf Eu acho que é o quarto dela Meu Deus Ela tem foto disso? Ela me pediu pra te falar uma coisa, LG Se ela não voltasse Que é o quê? O que ela pediu pra falar? Ela disse que Ela demorou pra perceber E que talvez tenha sido tarde demais Mas ela gostava de você mais do que como amigo Espera, você tá dizendo que Ela queria algo a mais comigo? Uhum É, eu acho que ela realmente te amava Não apenas como amigo E isso deve significar muito pra ela Eu também gosto dela Eu vou levar isso aqui comigo Ela com certeza vai ficar feliz E a gente vai encontrar ela E você vai poder devolver isso pra ela Pode ter certeza Tomara Isso aqui é uma pista boa Vamos sair daqui Vamos, vamos continuar Tá, é... Levando em conta essa foto E as coisas que a gente conversou Eu tenho algumas pistas De onde ela pode estar Só que o que eu quero fazer Pra achar ela Não dá pra fazer agora, infelizmente Tá, bom Ainda bem que surtiu efeito Essa mini investigação que a gente fez Porque sinceramente, LG Eu tô muito no escuro Você acha que sabe onde ela pode ter ido? Sinceramente, não Mas eu tenho uma pista E eu tenho que olhar lá Só que é um local que não dá pra você Tudo bem, tudo bem E, LG Eu quero te falar uma coisa Em relação a tudo isso Eu sei que Tem coisas que você Não quer me contar E não pode me contar Mas é assim Desde a bigode, tá bom? E independente de qualquer coisa Pode contar comigo, tá? Tamo junto Enfim Eu ainda te considero meu amigo E não precisa me contar tudo Mas também Não se arrisca demais Tudo que eu puder te ajudar Me chama Ah, parece que o jogo virou Mas Nada mudou Eu só Mantenho você distante Por segurança Você continua sendo meu amigo Nunca deixou de ser E nunca vai deixar Meu Deus Isso com o Elker foi Foi intenso Bom, eu vou deixar isso aqui Pra em nenhum momento Eu esquecer o objetivo disso Salvar ela A questão é Ela foi me investigar Uma cura E ouvir a palavra Laboratório Será que ela tá lá? Eu vou dar uma mini olhada Eu não tô nem aí Eu preciso saber Se ela tá aqui Se ela tá bem Eu preciso saber isso Vamos lá Tomara que ela Não esteja aqui Porque se ela estiver aqui Não vai ser bom Aqui não é um local seguro Aqui não é um lugar bom Hã? O que aconteceu aqui? Cadê o Arden? O que tá acontecendo aqui? Olha essa parede Eu consigo pular ali Caraca Se espalhou mais Bem mais Só que por que tá cheio? Por que que foi atacado? O que aconteceu? Eu não sei Mas ela não tá aqui Droga Tá quase ficando de noite Eu preciso ir embora Eu vou te achar, Nogal Eu vou te achar Não importa o que aconteça Enfim Por agora vou ter que parar De procurar ela Já que aconteceu aquilo Na prefeitura Vou ter que dar início Ao meu plano Então vou pra casa Esperar ficar de noite E vamos pra lá E agora finalmente Está na hora Da gente dar início Ao nosso grande plano Vamos aproveitar Que a lua está linda E está de noite E vamos fazer uma ligação Alô? Alô? Ayu? Onde você tá? Eu tô aqui no casino Tá sozinha? Tô sozinha aqui no botão Tá Eu tô indo aí A gente precisa conversar Tá bom? Beleza Tá Estamos aqui no casino da Ayu E agora está na hora Da gente dar Um dos maiores passos Do nosso grande plano Nesse momento Eu vou ter que deixar de lado Toda a minha raiva Angústia E todos os meus problemas pessoais Que eu tenho com as Craft Girls A Mafia Ou qualquer coisa do tipo Porque agora O que eu vou fazer É em pró de todos Em pró da cidade Em pró do caos Em pró da salvação Dos meus amigos E de todos que eu amo Tá Vamos lá E aí, tudo bom? Oi, LG Que roupa é essa, cara? Em breve você vai entender melhor Por agora Imagine que é uma roupa bonitinha Mó estilo, hein, homem Que isso? Onde você comprou? Fala aí pra mim Eu ganhei de presente De uma pessoa especial Ah E aí? Você tem notícia da Nougal? É isso que você vem falar? Não Não vim falar disso Eita Ok Tá Eu tô vendo que tem bastante pessoa Trabalhando aqui Eles vão acabar subindo aqui Ou não? Não, não A gente é seguro É só os trabalhadores lá Do andar do cassino Tá bom Vamos se sentar ali, não é mesmo? Ok Tá me deixando apreensivo, homem? O que foi? Não, se acalme Está tudo bem É o seguinte Lembra que uns dias atrás Eu cheguei e falei com você Que em breve Eu ia precisar de um serviço seu Que ia ser muito importante Ah Finalmente chegou a hora, então O que nós vamos fazer? Eu preciso Fazer uma encomenda Que só você pode conseguir Eu preciso de TNT Muita TNT Talme, mas pra que você quer tanta TNT assim? Não posso te contar ainda Faz o seguinte Pega as TNTs Bastante Separa numa shulker box Ou algo do tipo Que só você saiba Você pode chamar as meninas pra ajudar você Mas só você pode saber disso Que tem envolvimento comigo E quando tu estiver com elas Você aparece Que eu vou te contar, tá bom? Ai, eu tô muito Eu tô muito curiosa Sério Eu tô muito curiosa Homem do céu Tô dando pra explodir uma coisa Desde que o apo voltou Eu não aguento Não aguento ser homem, não Não aguento Fora a pool Mas, então tá Já que você não pode me contar Não vou ficar insistindo, não Você tá meio sério hoje, hein? Você tá sentindo falta da Nogal? É isso? Não, não Eu tô de boa Aqui com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, sabe? Aliás Não chegamos a conversar sobre mais O que você quer de pagamento? Ok Chegamos na parte maravilhosa Eu vou querer Deixa eu pensar Netherite e Diamante E claro, né? Pra mim E pras Crafty Girls Todas elas E cuida da Nogal Porque quando ela voltar Ela vai querer o pagamento dela também Tá bom Pode pegar quando você quiser Nossa Tá, eu vou pegar Deixa eu ver Vou pegar um Scrap pra cada menina Uma barra pra mim Porque eu sou a líder E depois mais blocos de Diamante Pra cada uma de nós Porque Tá tudo bem pra você? Esse preço? Tá bom? Tá ótimo Só que o que você quer É o que você vai ter Só me faz favor Não falha comigo E aparece com as TNTs O quanto antes Tá bom? Tá Você quer que eu deixe ela Em algum lugar específico? Entrega na minha mão Quando você aparecer com elas Eu vou ter mais uma coisa pra você Perfeito Então tá bom Beleza, então Vote sempre Estamos aí Crafty Girls Ao seu dispor Para explodir coisas alheias Perfeito Nos vemos amanhã Quando a lua nascer Ok Sim